Na trave Mateuzinho, gol Do fusão Gol do Fluminense Gol do Fluminense Eu acho que esse jogo vai ser uns 2 a 1 Não sei pra quem Começou o Fla-Flu Na verdade já começou Eu que estou ouvindo agora o canal Mas hoje eu vou trazer o react pra vocês Fluminense e Flamengo A torcida no Maracanã Está com a torcida do Flu Então eu vou trazer o react aqui pra vocês Por enquanto 1 a 0 Fluminense Tem alguns pontos pra apontar Camisa do Flamengo, mais uma vez está diferentona Só que dessa vez O nome dos jogadores estão em chinês Eu não sei se é chinês ou japonês Ana do Boi é chinês ou japonês? Chinês, então está em chinês por conta do ano do Boi Eu não sei direito explicar sobre isso Mas é sobre isso E também está com uns pets na lateral aqui do braço Com um desenhozinho Então o nome deles está tudo em chinês Eu achei legal pra caramba A camisa ficou demais E o que eles querem é expandir o Flamengo pra fora também Então é isso gente E pelo que eu fiquei sabendo Depois essas camisas vão ser leloadas e tal Mas enfim É isso que eu sei E a camisa do goleiro Do Fluminense Está rosa Do outubro rosa E a camisa está linda demais Eu achei linda essa camisa desse ano deles Então Sobre isso Então bora pro jogo Que a gente já fez aqui Já está 1 a 0 E eu acho que vai ser 2 a 1 Mas não sei pra quem Mas eu acho que vai ser 2 a 1 Então é isso Minhas redes sociais de Pontelena Não esquece É isso gente O jogo está bem no meio Cada um teve umas 2 3 finalizações 3 3 e 2 O Fluminense finalizou 3 vezes Uma com o gol E o Flamengo 2 vezes Já está a 25 minutos No primeiro tempo Eu acho que o jogo está bem equilibrado Mas o jogo está meio aqui no meio Não está aquele jogo Fervendo Porque é clássico Então É isso Está junto Ah Metade Flamengo Metade Flamengo Então Pode isso É porque o estádio é dos dois Alugado Pelos dois É né Porque aqui não pode Né Go Ai Na linha Só que aí mudou Eles mudaram Fim do primeiro tempo No final de tudo Eu achei que o Flamengo Jogou melhor E finalizou mais Teve mais posse de bola Na verdade Mas assim Eu ainda acho que vai sair mais gol Saindo o segundo tempo Vai ser 2x1 Mas eu não sei pra quem Mas eu acho Mas eu acho que é 2x1 Então é isso Minhas redes sociais de Pontelena Eu achei que O Matheusinho Ah Pô Está jogando muito Ele deu uma Furadinha ali Mas foi muito pouquinho Mas eu acho que ele está sendo Uns melhores ali na partida Então é isso Vamos ver Segundo tempo eu volto E a torcida mista É muito diferente Ver a torcida mista Porque aqui em São Paulo Não pode Então a gente não vê Né Mais Então aqui dá pra Sentir um pouquinho aí Da Torcida do Flamengo Então o segundo tempo eu volto Bom Meu Deus Meu Deus Bom Bom Não foi Nossa Bom 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 Primeiro jogo do menino Do nada Golaço Olha 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 que bola Embaixo das pernas do Rodrigo Caio Pro Flamengo Pro Flamengo É muito ruim Né Porque está em segundo Era uma boa chance aí Pra Olha O cartão Pra dar uma disparadinha O cartão que ele subiu lá na torcida E amanhã E amanhã E amanhã Ainda tem São Paulo e Bragantino São Paulo tem que ganhar Né Pela obrigação Olha lá 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 Meu Deus Futebol é muito estranho Né Gol O que é isso Que é isso Que é isso Que é isso Que gol foi Nossa Você viu pai Que gol Não sei Olha Não vi de novo Não viu Foi um gol muito diferente Muito estranho Gol espírita Gol espírita O que é isso Gol espírita E estavam falando Do Renê Olha 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 Meu Deus Fluminense Do céu Tô chocada Tô surpresa Tô bem surpresa Eu não esperava Meu Deus Meu Deus Tiro a camisa Vai tomar amarelo Isso Boleiro Olha 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 a curva Não dá pra pegar não Isso Boleiro Deve nem mais 3x1 Fusão 3x1 3x1 Fusão No Maracanã Em casa Os dois estão em casa Porque os dois dividem Ali né Eu falo em casa Mas vocês entenderam Quando eu falo casa Meu Deus Tô chocada Que golaço Olha o menino Tô chocada Tô chocada Ah O Abel Eu não tava reconhecendo ele Eu não tava reconhecendo ele Ele tirou A trancinha Bom O Flamengo Empatou 0x0 Com o Cuiabá Se tivesse Pelo menos feito 1x0 Naquele jogo Nesse jogo Tivesse ganhando Mesmo assim Fortaleza não ia Né Não ia passar o Flamengo Mas como Fortaleza tá ganhando Acho que de 3 Ou de 4 E o Flamengo tá perdendo O Flamengo vai pra terceiro lugar E o Fortaleza vai pro segundo lugar Inacreditável Fortaleza acabou de perder Tipo de goleada Na Copa do Brasil Pro Líder O Brasileirão Que é o Atlético Mineiro E Isso gente Quarta-feira tem decisão Né Na Copa do Brasil Por isso que o Flamengo tá com As reservas E 7 vezes campeão carioca Se o Flamengo tivesse entrado com o time Tipo Todo titular Aí eu acho que não dá pro Flusão não Não que Não que O reservas Eles são ruins Não Eu acho eles super bons Tanto que Sempre falei Só que Só que também né Tipo Tá sendo Pedro E tal Sei lá Faz falta né BH Pedro É horrível perder de 3 Meu Nossa Odeio São Paulo perdeu Pro Palmeiras Foi eliminado Por 3 Foi 3 a 1 né 3 a 0 Acho que foi 3 a 1 Fortaleza Vice líder Meu Fortaleza Tipo Acabou Pensou Fortaleza Na Liberta Top 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 Meu Deus 3 a 1 Fim do jogo Inacreditável Não esperava Eu acho que todo mundo esperava o Flamengo Por ser Por ser uma equipe que tá embalado Em todas as competições Tá na final aí Da Liberta Então assim Acho que todo mundo esperava Que o Flamengo fosse campeão Tava em segundo 3 pontos Você fazia uma boa De uma diferença Mas o futebol é assim mesmo É imprevisível É Acontece Então Vitória do Fusão No Clássico 3 a 1 E o pessoal sai bem nervoso né Foi que nem São Paulo e Corinthians Eu gravei o jogo lá no Morumbi Link na descrição Todo mundo esperava que o Corinthians fosse ganhar Todo mundo A mídia inteira esperava E aí deu São Paulo Enfim Acontece Ainda bem que deu São Paulo Graças a Deus Mas é isso gente Esse foi o Clássico de hoje Esse foi o vídeo de hoje Se vocês quiserem que eu traga outro jogo Deixa aqui embaixo Na descrição Que eu trago E vai ter o jogo de São Paulo Aqui no canal São Paulo e Bragantino Que tá ligado Então é isso Vou trazer o jogo da Copa do Brasil Tanto do Flamengo Tanto É não Vou trazer o jogo do Flamengo Porque eu acho que o Galo Já tá classificado né Se não for no mesmo horário Eu trago o Galo também Então é isso gente Beijos Minhas redes sociais de Ponte Arena Não esquece Fui Agora vai ter os memes aí na internet Fui Perna boa É a preferida Perna canhota Toca atrás Chama o André Aqui embaixo Marlon Pede pra receber Vem cruzamento na área A bola viaja Olha a defesa Voltou Bola por dentro Kennedy não domina Voltou René Abel Gustavo Henrique Perdeu do Abel Abel bateu GOLAÇO